A CIDADE NO BRASIL Mas depois, um reencontro inesperado mexe com eles. Você não sabe como eu senti a tua falta. E agora eu descobri o que eu sinto até hoje. O que está acontecendo aqui, Vênus? E se essa história promete, eu vou te apresentar a Lupita. Eu creio que todo mundo um dia vai encontrar a sua alma cheia. A única certeza que ela tem na vida é que um dia vai encontrar um grande amor. Permisso? Com licença? Mas logo o Júpiter... Algo me diz, ter vindo ao Brasil vai mudar minha vida para sempre. A semana promete. Família é tudo. Todo mundo sabe que a Globo é de graça. Os programas que a gente ama, todos os dias na sala de casa, sem ter que pagar nada. Se você não usa uma parabólica digital nova, não tem cabo ou fibra para assistir a Globo, pode instalar a sua antena digital externa agora e aproveitar o melhor da nossa programação. É a melhor opção. Ela é barata, o sinal é muito mais forte e elas parecem aquela espinha de peixe, né, gente? A danada faz a gente ver o gol do meu time na hora em que ele acontece. Nem essa de atrasar, não. E que imagem, meus amigos! Até o beijo da novela fica mais emocionante. Lembre-se, o nome dessa coisa linda é Antena Digital Externa. Pode ficar no alto da casa, do prédio, funciona que é uma beleza em condomínios. Você mesmo pode instalar ou procurar um antenista. O importante é ter a melhor qualidade do sinal da Globo, de graça, na sua casa. Recado dado. Meu programa vai voltar. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Amanhã, o E.E. conversa com as jogadoras que prometem se destacar no Brasileirão Feminino de 2024. E você vai ver também a preparação do canoísta Pepe Gonçalves para os Jogos de Paris. Quer saber como eu estou treinando para conquistar a minha tão sonhada medalha olímpica? E você conhece o ator Nicolas Prats, né? Mas conhece o corredor Nicolas Prats? Entre uma novela e outra eu faço uma maratona. A gente treina todos os dias. E ainda, mais um golaço da Várzea será eleito o mais bonito do Brasil. Para ajudar a escolher, Cano, Davidson, Paulo Nunes, Luísa Sonza e Davi Luiz, o campeão do ano passado. Uh, um golaço. Tem acrobacia, tem de longe, tem de falta. Vixe, é difícil, hein? É amanhã, no Esporte Espetacular. Isso, ótimo. Pronto, eu pego a outra agora. Aquela folha é minha. Deixa que eu pego a praça. Ah, legal. Pega aquela caixa. Não vacila com carinho.